Música Há muitos anos atrás eu já tive contato com esse tipo de histórias, algumas viraram filmes, enfim, agora encontrei essa matéria e resolvi compartilhar com você aqui no canal, então vem comigo, já deixa o like, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você recebe todos os nossos vídeos. E o mito da fundação de Roma tem como personagens os gêmeos Rômulo e Remo, abandonados nas águas do rio Tibete, eles foram salvos por uma loba que os amamentou e os viu crescer. Alguns episódios são minguadamente registrados, como os arquivos da rainha da Polônia, 1664 e 1688, que narram a história de um garoto que foi criado por um urso marrom nas florestas da Lituânia. O menino foi encontrado na primavera de 1663 e posteriormente levado para a capital da Polônia, daí nada mais se sabe. Em alguns jornais locais aparece ainda a garota lobo do rio Diabo, capturada no Texas em 1846, mas que conseguiu escapar atacando o xerife. Foi vista pela última vez com cerca de 17 anos de idade, uivando com uma alcateia numa colina em 1852. Todos esses casos relatam crianças que, ao contrário do convívio comum, em regiões urbanizadas com escola, interação social e alimentação regulada, conviveram com a natureza. Sabendo disso, o portal Aventuras na História listou alguns dos casos registrados pela ciência de crianças abandonadas e criadas por animais. E nós aqui do canal, Ariel Selba, que trazemos esta interessante curiosidade para você. Já pensou? Já imaginou as consequências de uma criança ser criada por animais? Vamos contar aqui, trazer seis histórias com esse tipo de situação. Vem comigo! Primeira, Amala e Kamala. Conhecidas como as Meninas Lobo, as Meninas Amala e Kamala foram encontradas em uma caverna na Índia em 1920 por um reverendo chamado Singh. Foram levadas para um orfanato, onde viviam, encolhidas num canto. Possuíam hábitos noturnos e comportavam-se como filhotes de lobo, agitadas e ferozes. Andavam sobre mãos e pés, joelhos e cotovelos. Não falavam e uvavam para a lua. Não demonstravam nenhum tipo de emoção. Na caverna, onde se alimentavam de carne crua ou em decomposição, eram livres dentro do contexto que conheciam. E longe do seu habitat, no orfanato, desenvolveram uma depressão profunda. Amala tinha um ano e meio e faleceu um ano mais tarde, enquanto sua irmã Kamala, com oito anos de idade, viveu até 1929. 2. Oxan Namalaia. Nasceu em 1983, na Ucrânia. Filha de alcoólatra, sem atenção dos pais, dos três aos oito anos de idade, a menina encontrou abrigo entre os cães no quintal da casa e vivia com eles em um barracão, assimilando o comportamento da matilha. O vínculo com os cães era tão forte que, na primeira vez em que as autoridades vieram resgatá-la, foram expulsas pela matilha. Uma das primeiras coisas que notaram foi que os sentidos do olfato, visão e audição da menina se tornaram extremamente aguçados. Quando resgatada, ela rosnava, latia e andava inquieta por todos os cantos, como um animal selvagem. Muitos anos após sua descoberta, Oxana ainda tem dificuldades em adquirir habilidades sociais e emocionalmente humanas. Desde 2010, reside em um lar para deficientes mentais. Hoje, com 34 anos de idade, ela consegue falar, mas sua linguagem é direta e franca, como se estivesse constantemente dando ordens. Essa questão do olfato, visão, audição da menina aguçados é normal, né? Quando, por exemplo, você não tem um dos sentidos, você aguça os demais. Esse fato é extremamente normal. E aí você vê como a criação com animais muda completamente a pessoa. É óbvio isso, né? Uma criação em meio a animais, sem a criação que nós, seres humanos, temos. Incrível, não é? Não é verdade? Fatos que realmente nos deixam assustados e são fatos reais. 3. Natasha de Zabia Klaski-Krai Natasha foi encontrada por assistentes sociais em subúrbio da cidade de Chita, na Sibéria. Muito embora vivêssemos só família humana, as denúncias davam conta de que a menina era tratada pelo pai e por outros familiares como um dos muitos cães e gatos da casa. Quando foi resgatada, em 2009, Natasha tinha 5 anos de idade e se comportava como um cachorro bastante ágil, fuçando e farejando por todos os cantos. Andando de quatro, latindo e rosnando para estranhos. Os assistentes sociais mencionaram que acompanhados da polícia tiveram que fazer o uso da força para entrar na residência, uma vez que os outros animais a protegiam. Abre aspas, nossa primeira impressão, quando encontramos, foi de que tínhamos ido parar em algum lixão. O fedor era insuportável e estava cheio de cachorros enormes e gatos. Palavras de Larissa Popova, chefe do departamento de menores da polícia de Chita. Segundo os assistentes sociais, a menina parecia se comunicar perfeitamente com os cães que a protegiam como se fosse um filhote. Repito, né? Que histórias incríveis são essas. Você que tem aí seu pai e sua mãe com você, valorize muito, porque nem todos têm essa sorte. Quarto, John Sebunia. John nasceu em algum momento da década de 1980, em uma pequena aldeia de Uganda, chamada Bombo. Não foi registrado e com dois anos fugiu de casa, após ver o pai assassinar a sua mãe. Foi encontrado apenas em 1991, cerca de quatro anos depois, escondido em uma árvore. A criança tinha cerca de seis anos e foi visto por uma habitante da tribo, que reuniu um grupo para buscá-lo. Ele não ofereceu muita resistência, mas uma família de macacos que estava com ele jogou pedras, paus e gritaram por horas. Os macacos não apenas ajudaram a criança a sobreviver na selva, mas ensinaram diversos costumes do grupo. Na selva, os macacos o alimentavam, deram carinho e o tornaram parte da família. Após ter sido resgatado, John não sabia falar, mas com o passar do tempo aprendeu a se comunicar com gestos. Enviado a um orfanato local, se adaptou durante oito anos, aprendendo coisas básicas, como andar sobre duas pernas, falar e comer. Anos depois, aprendeu a cantar e tomou parte de um coral infantil chamado Pearl do África. 5. Marina Chapman Marina era uma menina britânica de apenas quatro anos de idade, que em 1954 foi sequestrada na Colômbia. Inexplicavelmente, após receber o resgate dos pais, seus sequestradores a abandonaram na floresta. No meio da selva, a pequena garota foi acolhida por um grupo de macacos prego, e como um instinto de sobrevivência, passou a copiá-los na forma de se alimentar e agir, além de, inclusive, imitar a linguagem deles. 5. Certa vez, comeu um fruto e começou a passar mal. Havia se envenenado. O macaco mais velho a observou, aproximou-se e começou a empurrá-la em direção a um riacho. A criança, embora assustada, percebeu que a expressão do macaco, que passou a chamar de vovô, estava completamente calma. Ele não estava zangado, nem agitado, nem hostil. O macaco começou a pressionar sua cabeça e forçou-a a beber muita água. A menina achou que queria afogá-la. Aos poucos, ela começou a vomitar tudo que havia comido, o que salvou a sua vida. Nunca saberei, ao certo, o que foi que me envenenou, assim como nunca saberei como o macaco vovô sabia como me salvar. Mas ele fez. Estou convencida disso. Palavras da Marina ditas posteriormente. Sobreviveu, assim, convivendo com o vovô e seu grupo de macacos por cinco anos. Olha só, em cinco anos, quando foi encontrada por caçadores que a venderam para um bordel na aldeia de Loma de Bolívar, na Colômbia. Marina, contudo, conseguiu escapar tempos depois para viver nas ruas, onde roubava para comer e chegou a liberar uma gangue de meninos, na cidade de Cúcuta, na Colômbia. A história da menina, que foi criada por macacos, está no livro autobiográfico The Girl With No Name, que seria a garota que não tem nome no português. E em sexto, para finalizar, é Vanya Yudin. Em 2008, em Volgogrado, na Rússia, assistentes sociais encontraram um garoto de sete anos de idade vivendo entre pássaros. Criado dentro de um apartamento minúsculo, cercado de gaiolas, poleiros e alpiste, a mãe do menino saía para trabalhar e o deixava sob a guarda das dezenas de pássaros que voavam soltos por todos os cantos do lugar. De acordo com os jornais que noticiaram o caso, o menino não sabia falar. Chilreava e, quando percebia que não estava entendendo, abanava os braços como os pássaros fazem com as asas. É o caso mais recente de criação por animais, mesmo longe do abandono. Que loucura, né? Nosso planeta é tão grande, tem tantas culturas, tem tantas situações, tem tantas selvas por aí, espaços grandes, crianças perdidas que não são encontradas e acabam sendo criadas por animais, como os outros casos que você viu aqui nesta matéria. De arrepiar, não é verdade? Chegou até aqui? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, nos dê uma força para crescer mais e mais aqui no YouTube e levar mais e mais histórias interessantes como esta para mais pessoas. Criados por animais, seis casos de crianças abandonadas que sobreviveram na natureza, longe de qualquer comemoração do Dia das Crianças, estes pequenos aprenderam a interagir e replicar os movimentos ao redor. Não esqueça, acesse também nosso site www.divuliconosco.com.br no Google Divulgação by Ariel, lá tem as principais informações e curiosidades do dia para você.